O primeiro gol da vigésima primeira rodada do campeonato italiano surgiu em Roma e foi marcado pelo brasileiro Fábio Júnior, o ex-jogador do Cruzeiro, faz seu primeiro gol na Itália e coloca a Roma em vantagem em cima da equipe da Sampdoria, 1 a 0 aos 11 do primeiro tempo. A Samp empata com esse gol de Lassice, 1 a 1, 16 minutos, portanto 6 minutos depois do primeiro gol da equipe da Roma, Lassice empatou para a Sampdoria, no segundo tempo Paulo Sérgio entrou no lugar de Delvecchio e já deixou sua marca, aos 40 do segundo tempo Paulo Sérgio faz 2 a 1 para a Roma e em cima da lada ele de novo, Paulo Sérgio faz seu segundo gol no jogo e define a vitória da Roma, 3 a 1 em cima da Sampdoria.